Em 2023, o Ratinho completou 25 anos de SBT, mas sua chegada na emissora foi turbulenta. Eu quero dizer o seguinte pro Brasil, este programa vai pro ar com cenário ou sem cenário. E causou uma multa que Silvio Santos tinha que pagar para a Record em mais de 40 milhões de reais. Como ficou essa história? A Record processou? Ratinho pagou? Como que o dono do SBT resolveu essa situação? O senhor Silvio Santos, neste episódio, não deu o ar de sua anunciada responsabilidade como empresário. Você vai saber com todos os detalhes agora. Eu fui pagar por um equipe uma nota, que eu fiquei devendo pra ele. Olá Brasil, como vocês estão? Aqui é o Arrobenantes trazendo mais um vídeo pra vocês, mas antes, siga o canal, curta esse vídeo e não esqueça de ativar o sininho. Ele te avisa quando novos vídeos surgirem no canal e me ajuda bastante. E mais uma coisa, hein? Comenta aqui nesse vídeo qual a atração mais bizarra que você lembra de ter visto no programa do Ratinho ou no Ratinho Livre da Record. Puta vida! Soborda sim! E não aceito tanto desprezo. Ah, o glamour da TV brasileira dos anos 1990. Como esquecer a fusarca e magia dos tempos que nos deram a Taça Libertadores na Gazeta. É campeão no São Paulo! As rinhas de apresentadoras infantis. Aqui você. Tô viipa! Tá! E aí, Carla, viu pra passar na prova? Ela falou, zei! E os closes ginecológicos de domingo à tarde. Era um mundo diferente. Onde jorrava dinheiro das paredes das televisões, exceto se você trabalhasse na manchete. Mas onde tudo valia pela audiência. O que é que é isso? O que é que é isso? Até comerem todo o sashimi dela. Eita! É ou não é? Pra abrir o apetite, hein? Se essa moda pega, bicho... Um dos grandes expoentes dessa televisão moleca e divárzea, atende por Carlos Massa. Ele mesmo, Ratinho. Começando a carreira como repórter policial na, por incrível que pareça, não extinta CNT. Pintou, bordou e chamou a atenção no 190 Urgente. Estreou em 1º de julho de 1996. 190 Urgente. A realidade nua e crua, sem apelação. A magnum opus dos programas policiais, onde nosso herói não hesitava em pedir prisões de bandidos e brigar com autoridades. Além de sair no braço com a própria equipe, com a máquina de fax ou com o seu cenário. Me jogue, vou descontar esse computador aqui no índice. Tá mais fácil. Aqui, não funcionou aqui, bro. Não, 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 não é ruim um computador, velho. Deixa, deixa o computador. Não precisa filmar o computador, não. A vontade de meter o pé nessa mesa aqui, sabe? Perdi a conta. E plantar é fácil. Tá no sítio do meu pai. É o que eu tenho vontade. Com cinco pontos no Ibope, em uma emissora que costumava dar um em dias excelentes, a fama lhe atingiu em cheio. Em 1997, Ratinho já afirmava ganhar 100 mil reais limpinhos, mas a TV e o dinheiro são amantes vorazes e com a pressão de órgãos de justiça, pedindo pelo amor de Deus para que o apresentador não comentasse mais sobre processos legais. Mas, Ratinho resolve deixar a CNT e fazer aquilo que 90% dos estudantes de comunicação almejam aos 20 anos. Se mudou para São Paulo, rumo a uma emissora para chamar de sua. O primeiro acerto foi com a Bandeirantes. Contrato assinado, tudo certo. Mas é melhor que o Ratinho conte essa história. Eu vim porque eu queria trabalhar na Bandeirantes, eu não queria ir para a Record. Tinha um tal de José Alencar, não me lembro o nome, o diretor, é Rubens Alencar. Assinamos o contrato, eu ia trabalhar na Bandeirantes, chegamos a assinar o contrato. Daí o dono da Bandeirantes... Não quis, Saad. Acatou o meu contrato e foi assim, não quero você na minha televisão. Ah, juro. Daí eu saí da Bandeirantes, na minha saída, eu encontrei o Lafon. Falei, você assinou com a Bandeirantes? Falei, não, eu inverti. Eles assinaram, mas eu ainda assinou pensando... Mentira, era como... Daí ele falou assim, entra aqui na caminhoneta, quero falar com você. Daí pegou na caminhoneta, me levou para... Você vai trabalhar com a gente. Quanto é que você ia ganhar lá? Eu menti de novo. Eu ia ganhar 60 mil, então você vai ganhar 120 aqui. Caralho. Então tá bom. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Vou assinar aqui. Mas como é que eu vou falar para os caras? Ai, meu Deus do céu. Que preocupação. Teatro puro. Contou o Ratinho, que na época já era popular na TV por comandar o programa policial 190 Gente na CNT. E assim, no dia 22 de setembro de 1997, às 8h30 da noite, estreava o Ratinho Livre, com a mesma fórmula do programa anterior, mas com plus. Banda, plateia e gente simples expondo as coisas mais bizarras e íntimas da psique humana. Meio que uma versão televisionada do Quai. É, vamos aqui em frente. É, o que que é, meu filho? Ah, o DNA. Dona Eva, passa a bola. Entra aqui, dona Eva. Pode sentar aqui, dica a vontade. Tá aí o José Vilmar, tá aí? O José Vilmar, entra aqui, querido. Entra aqui. O céu desse programa é as porraças que tem aqui, viu? É tudo especial. A cobra vai fumar aqui, daqui a pouquinho. Nem precisa dizer que foi um estouro de audiência, chegando ao segundo lugar e ameaçando a novela das oito com facilidade. Quem tem globo, tem tudo. E se os números aumentavam, o salário também. De 120 mil para 320, 740, até chegar à cifra de um milhão de reais. Foi a solução que a Record encontrou para mantê-lo, ao invés de dar comissões no serviço de 0900 da época. É só dar uma parada aí. Virou um fenômeno. Com um show de aberrações, assistencialismo e sensacionalismo, regado a palavrões e piadas de duplo sentido, além de esbanjar seu cacetete de 40 centímetros para as câmeras. As filas de anunciantes só não eram maiores que aquelas na entrada da Record, que chegava a reunir uma média de 600 pessoas por dia. O grande fenômeno da TV brasileira. Goulart de Andrade mostra os bastidores, os personagens e profissionais que compõem o programa, as enormes filas que se formam na porta da Rede Record de pessoas que querem participar. Era o milagre da multiplicação. Se antes o bigode do zorro dava 4 pontos, o bigode do rato chegou a alcançar 21 pontos em 16 de dezembro daquele ano, ao mostrar o homem grávido. Você pode mostrar sua barriga de novo? Se você quiser. Se você não quiser, você não precisa mostrar. Vamos lá. Em 5 de março de 1998, um cachorro que comeu o braço de uma mulher e um marido que furou os olhos e cortou as orelhas da própria esposa, picou 36 pontos de audiência, deixando a Globo eterna líder do Ibope na casa dos 10 pontos. Nas quintas-feiras, o programa tinha uma hora e meia de duração. Peraí, galera. Se você quiser continuar com a segurança, deixa eu conversar. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí. Peraí, peraí. Peraí. Você é ou não é o ET? Peraí, não. Peraí. Espera aí. Espera aí, Rodolff. Espera aí, rapaz. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Senta aí, senta aí. Peraí. Você também. Eu não. O que exigia medidas drásticas da concorrência em desespero. O Jornal Nacional, que começava pontualmente às oito da noite, passou a começar às oito e dez. E a novela Por Amor ganhou mais 25 minutos e mais cenas de porradaria. Um sucesso desses não sairia impune e como diriam os grandes filósofos contemporâneos da época, Claudinho e Buchecha, berreco, abre o seu olho para o outro não tomar sua sopa. Nos primeiros seis meses de 1998, Ratinho havia se encontrado com o Silvio Santos pelo menos duas vezes. Oi, Silvio Santos. É o Silvio Santos. E após uma semana de negociações, o dono do baú tirava Ratinho da Record com um salário de um milhão de reais mensais. Ele vem aí pra sacudir e mexer com todo mundo. Programa do Ratinho. Estreia fecha dia 8, às 8h25 da noite. Eu tinha medo disso pro SBT. O SBT é uma televisão muito grande. A Record eu quero deixar bem claro. A Record foi uma televisão que me projetou. Eu tenho uma admiração, um respeito, um carinho por toda a diretoria da Record. Agora, gosto muito deles, me ajudaram, foram, cumpriram tudo que tinha que cumprir. Eu também cumpri tudo que eu tinha que cumprir. Tudo. Eu entrei dando lucro pra Record, saí dando um lucro pra Record. Eu quero liberdade total pra fazer um programa popular. Porque se eu não tiver liberdade total de levar quem eu quero no meu programa, eu começo a cercear esse contato meu com o povo. É um negócio em função da multa que vai ter que se pagar. E o meu salário já é um dos maiores da televisão brasileira. Ratinho, você falou da multa, eu gostaria de saber o valor da multa agora. Olha, em torno de 43 milhões. Em torno disso eu não sei o dado, porque eu não vou me meter nesse assunto de multa. Comunicado ao telespectador. Você vai conhecer agora toda a verdade sobre a saída do apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho da Rede Record. Ratinho procurou convencer a todos que o motivo de sua saída não era outro, se não a sua insatisfação com a Rede Record. O que dizer então desta matéria publicada pela conceituada revista Veja, onde o apresentador mostra o cheque de 9 milhões 850 mil reais recebido no ato da sua contratação pelo SBT. E aqui está o mais novo milionário da TV em matéria da revista Caras. E quanto ao calote. Essa multa de 43 milhões vai ser paga de uma vez. Nem me pergunte, porque eu já estou até arrepiado. Deixa essas perguntas lá para o Silvio Santos, lá para os advogados, que eu não aguento falar isso para vocês. Eu não sei. Porque eu não tenho que cascar para os advogados. E tem início a partir daí um verdadeiro jogo de empurra, em que nenhuma das partes quer assumir a responsabilidade. Vejam o texto do jornal Folha de São Paulo sobre o assunto. O SBT não pagou ainda a multa de 43 milhões pela rescisão de contrato de Ratinho com a Record. Pelo que apurou a Folha, a intenção do SBT é não pagar a multa, com a justificativa de que Ratinho saiu da Record, não porque estava indo para outra rede de televisão, mas sim porque estava insatisfeito com as condições de trabalho na Record. Essa multa de 43 milhões vai ser paga de uma vez. Nem me pergunte, porque eu já estou até arrepiado. Deixa essas perguntas lá para o Silvio Santos, lá para os advogados, porque eu não aguento falar isso para vocês, eu não sei. Recentemente, o apresentador comentou essa situação da multa em um podcast. Eu falei o negócio da multa, ele falou, não, a multa o Banco Panamericano paga e você faz a propaganda do Banco Panamericano. Tá bom? Falei, tá bom. Perfeito. Olha que inteligente. Puta que inteligente, hein? Já fui no outro dia. Olha que malaco esse Silvio Santos, hein? A multa, você faz o groto propaganda. O banco paga e você vira a multa. Quer dizer, você pagou a multa. Agora que eu pensei nisso. Você acabou pagando a multa indiretamente. Ele fez você pagar a multa. Indiretamente, é. Oi, Silvio Santos. É o Silvio Santos. Obrigado, patrão. Se corrigimos esse valor pela inflação, basicamente Silvio adquiriu o passe do ratinho com uma multa de quase 300 milhões de reais. E você ia achando que investimento de risco era day trade ou site de aposta esportiva. Já, já, você vai saber o real desfecho dessa história. Já vou te lembrar de, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e ative o sininho de notificações. E não se esqueça de comentar qual foi a atração mais bizarra que você lembra de ter visto em alguns dos programas do Ratinho. E assim, em setembro de 1998, Ratinho estreou seu programa na TV de Silvio Santos, a segunda maior emissora do Brasil, a vice-líder de audiência com muito sucesso. Alô, América! Estamos começando aqui agora no SBT mais um programa, mais um programa, aliás, o primeiro programa do Ratinho para todo o Brasil. O Ratinho aumentou os números do SBT anotando 18 pontos logo na estreia, mesmo diante da versão tampão na Record, o Leão Livre, com outro nome que se tornaria conhecido do público, Gilberto Barros. Está tudo errado, Dr. Alô, América! Estou no programa errado aqui, meu. É aqui que é aqui, é. É para começar mesmo, começa tudo. E direto aí, faz favor. Eu adoro uma encrenca, hein. Pode vir que aqui o leão não é manso, não. Eu adoro uma encrenca. Encrenca é comigo. Mas engana-se quem pensa que a vida estava fácil. Ratinho conseguiu a façanha de tirar a emissora do ar no período eleitoral. Se envolveu no sequestro do irmão do Zezé de Camargo e Luciano, inclusive propondo a criação de um 0900 para pagar o resgate e virou notícia no Jornal Nacional, acusado de falsificar as histórias do programa. O pedreiro afirma que recebeu dinheiro da produção do programa do apresentador Ratinho para fingir que flagrou a mulher com outro homem. A cena do adultério forjado foi gravada em vídeo e exibida no programa. A produção chegou em mim e me convenceu, né, que o meu filho estava passando fome, tudo, que aquilo ali não era na verdade mesmo, que era tudo uma farsa, né. A verdadeira mulher conta que incentivou o Sebastião a desmentir a farsa. Mexeu com a minha reputação, que eu sou a serva de Deus, não fui eu que traí ele. Já está com o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo uma outra fita do programa do Ratinho, exibindo cenas de um corpo dilacerado. O Procurador vai analisar a fita e decidir que medidas judiciais poderão ser adotadas contra o SBT. Agora, eu acho que o nosso programa é a última coisa. O senhor não vai processar os traficantes de São Paulo? O senhor não vai processar os ladrões do governo? Vai processar o meu programa, progredor. Agora eu pergunto. Jornal Nacional. O maior jornal que já teve na história desse país é o Jornal Nacional. O de maior credibilidade. Eu pergunto pra vocês. Vale a pena perder tempo com isso? Vale a pena? Como seria resolvida? Com um harakiri coletivo de todos os executivos do SBT? Com uma ameaça de divórcio da Dona Iris? Com uma amorosa e arrastada batalha judicial? Não com o Silvio. Com todo o seu jeitinho, Silvio tentou falar com o Edir Macedo, até que no final de 1999, recebeu um telefonema de um diretor da emissora, que disse em off, Se quiser falar com o bispo, vá no domingo até a sede da Universal, que ficava em Santo Amaro. Ele conversará com você depois do culto. E aí, meu cara? Como é que faz? Bem, muito obrigado. 17 anos, né? Quanto? 17 anos. 17 anos. A última vez em que eles estiveram frente a frente foi em 1998, pra conversar sobre o contrato do apresentador Ratinho. Muito boa noite pra todo o Brasil. Agora sim, estamos começando mais um programa. Silvio Santos foi negociar com o Edir Macedo. Queria um acordo para pagar a multa de rescisão do contrato. Será que foi pagar pra ele? Foi de uma nota que hoje tem de evento pra ele. No dia marcado, Silvio Santos pegou seu carro e chegou meia hora antes do evento. Sentando-se na última fileira em meio aos fiéis, assistiu tudo e encontrou-se com o Edir Macedo logo em seguida. De acordo com a revista Veja, publicada em 17 de maio de 2000, uma testemunha contou a conversa entre os dois, que foi basicamente assim. Olha, bispo, eu vim resolver o problema da multa do Ratinho. São 44 milhões, Silvio. Você sabe que depois de anos de processo, você vai receber no máximo 22 milhões. E o que você propõe, então? Eu pago 14 milhões. O que você acha? Perguntou Edir a um funcionário. O funcionário respondeu, acho que tudo bem. Olha, pensa bastante. Se você quiser voltar atrás, me liga amanhã. Na mesma semana, o acordo foi fechado e o bispo Macedo havia ganhado um fã. Silvio ficou impressionado com a oratória do pastor, a ponto de pedir para um dos funcionários da sua casa sempre gravar em fita cassete as falas do fundador da Igreja Universal na rádio. Silvio costumava ouvir todas elas no carro, enquanto ia cumprir seus afazeres no SBT. Deixa eu falar para você que o vídeo de hoje teve um pouco da pesquisa da minha memória, do Matheus Urbano, que escreveu o texto, do Guilherme Balcone, que está aí gravando, e também com a ajuda, o apoio, dessas revistas aqui, do meu acervo pessoal, a revista Veja. Olha só, essa aqui que foi publicada em maio de 2000, nessa super entrevista reveladora. Também tem aqui um pouco contando a história do ratinho, ainda na Record, e também o momento polêmico. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e você quer mais histórias sobre esse mundo da TV? Comenta aqui sobre o que você gostaria de saber. Valeu por ficar até o final, e desconectando em 3, 2, 1, tchau. Música Música Música